Olá, Quarentenas! Eu sou o professor Gustavo Piosk, professor de Física. Estou aqui para gravar para vocês mais uma videoaula. Hoje vamos falar um pouco sobre mecânica. Lembrando de que vocês acompanharem as nossas aulas na TV Assembleia e nos canais do YouTube da TV Seduc, do Governo do Estado do Maranhão e da Rádio Timbira. Bem, a gente vai falar hoje sobre mecânica voltada para a ideia de vetores. Então, mecânica, já comentei, já tinha gravado um pouco para vocês, que é a parte da física que estuda movimentos. E lembrando que essa aula é uma aula para ensino fundamental e para também alunos de primeiro ano, que são assuntos que geralmente é visto nas duas turmas. Então, a gente está com uma aula de noções básicas sobre vetores, certo? Então, mecânica, que é a parte que estuda os movimentos. E para a gente estudar alguns tipos de movimento, algumas grandezas que aparecem nesses movimentos, a gente precisa ter uma noção básica do que são vetores. E eu preciso que vocês tenham aí uma noção de geometria, por exemplo, que é algo que aparece muito aqui lá da parte da matemática. Então, o que é um vetor? Para que serve um vetor? Para que eu quero um vetor? Então, um vetor nada mais é do que um segmento de reta orientado que representa grandezas vetoriais. Ou seja, segmento de reta é um pedaço de uma reta orientada. Então, vai ter uma setinha lá que vai apontar para onde é que está indo esse vetor, para onde é que ele está saindo. Então, por exemplo, aqui, uma representação simples de um vetor, eu tenho que esse vetor tem a origem, que é o ponto de onde ele está saindo, e a extremidade, que é o ponto de onde ele está chegando. E aí, eu represento. Por exemplo, aqui é o vetor que eu representei pela letrinha V. Pode ser velocidade, mas pode ser qualquer outra coisa. Então, eu coloquei V. Aí, uma coisa que alguns alunos confundem. Eles acham, né? Alguns alunos, eles entendem ou acham que essa setinha aqui, que está meio transparente aqui, essa setinha, ela precisa acompanhar esse vetor. Não acontece assim. O vetor é a seta que representa. Essa seta representa um vetor, que eu estou representando pela letrinha V. Em cima da letrinha, todas as vezes que você for representar uma grandeza vetorial, vai ter sempre um vetorzinho horizontal, deitado, apontando para a direita. É só para indicar que esse V representa um vetor. Ele não precisa acompanhar o vetor do desenho aqui, o original. É só para dizer, isso aqui se trata de um vetor. Então, você vai olhar sempre um T com uma setinha em cima, um A com uma setinha em cima, um F com uma setinha em cima. E eles são utilizados para representar a grandeza vetoriais. O que acontece? Quando você aprende Física, a primeira coisa que você precisa aprender em Física é o que são grandezas físicas, ou seja, as grandezas que estão relacionadas dentro dos diversos conteúdos, das diversas áreas da Física. Então, o que acontece? A grandeza física é tudo aquilo que a gente pode medir no nosso dia a dia. Então, o que a gente costuma medir no nosso dia a dia? A gente costuma medir o quê? Temperatura, tempo, velocidade, aceleração, distância, altura, volume, área, energia. A gente costuma medir diversas coisas. E cada uma dessas coisas que a gente costuma medir, e geralmente associa-se a uma determinada unidade, a gente chama de grandeza física. Quando eu digo geralmente, é porque existem algumas grandezas, algumas exceções dentro da Física que não tem unidade de medida. São as grandezas denominadas ou chamadas de grandezas adimensionais. Então, grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. E o que são grandezas físicas vetoriais? Bem, as grandezas físicas vetoriais são grandezas físicas que necessitam de intensidade, que é a mesma coisa que módulo, direção e sentido para ser caracterizada. Olha aí, elas precisam ter intensidade, que é a mesma coisa que módulo. E o que é intensidade? É o número, é o valor da grandeza com a unidade, se ela tiver unidade. Beleza? Então, tipo, velocidade de 10 metros por segundo. O que é a intensidade? 10 metros por segundo. O número com a unidade. E qual é a grandeza? Velocidade. Uma grandeza, eu digo assim, olha, a aula dura 45 minutos. Qual é a intensidade dessa grandeza? 45 minutos. Número com a unidade. Qual é a grandeza nesse caso? Tempo, né? Estaremos falando de tempo. Só que as vetoriais, além da intensidade, elas necessitam, elas precisam ter direção e sentido. Para ser caracterizada, elas precisam ter direção e sentido. Outras grandezas que são as escalares, que acredito que está aqui, coloquei como observação para você, só para você comparar, são aquelas que necessitam apenas da intensidade. Só a intensidade já caracteriza ela. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui eu coloquei aqui, olha, massa, temperatura, energia e tempo. Mas eu vou dar dois exemplos para vocês. Vamos supor que você pergunta para alguém, né, quanto tempo ele vai demorar para chegar em determinado lugar. E a pessoa fala assim, olha, vou demorar ainda 20 minutos para chegar aí na sua residência, por exemplo. O que acontece? 20 minutos é a intensidade. Mas só a intensidade já caracteriza a grandeza. Que grandeza é essa que a gente está falando? É o tempo. Então, 20 minutos já caracterizou. Ele não precisa dizer para vocês, olha, eu chego daqui a 20 minutos para a direita, ou 20 minutos para cima, ou 20 minutos para baixo. Isso não faz sentido. Por quê? Porque o tempo, ele é classificado como grandeza escalar. Ele só precisa da intensidade para ele ser caracterizado. Ele não precisa de direção, ele não precisa de sentido. Então, ele é grandeza escalar. Diferente dessa grandeza aqui, ó. Dessas aqui, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, a grandeza deslocamento. Você precisa se deslocar. E você vai lá, liga para fulano de tal, aí diz assim, onde é que... Como é que eu faço para chegar aí na sua casa, por exemplo? O rapaz lá vai dizer, olha, você tem que pegar a rua tal, virar para a esquerda, virar para a esquerda. Se ele falar para você assim, olha, a minha casa fica daqui a, sei lá, dois quilômetros, só essa informação você não consegue chegar. Não é não? Você vai precisar de ter o quê? Direções, precisar ter sentido para caracterizar aquilo. Por isso é que o deslocamento, ele é caracterizado como uma grandeza física vetorial. Então, toda grandeza que precisa de, além da intensidade, ele precisa da direção, ele precisa do sentido, eu chamo de grandeza física vetorial. E aqui eu coloquei velocidade, aceleração, força, impulso, deslocamento, para vocês aí de fundamental, primeiro ano. Velocidade, aceleração, força, deslocamento. Basicamente essas quatro que vocês trabalham aí nessa parte de mecânica. Aí depois vocês vão trabalhar no final também impulso, mas para primeiro ano aí que eu vou fazer no final. Quem vai estudar isso lá no final. Então, por exemplo, aqui eu tenho um vetor que eu representei, e aí eu estou mostrando para vocês, é um vetor como se fosse um vetor força, e eu estou mostrando para vocês que ele tem intensidade, direção e sentido. Olha a intensidade dele, a intensidade é o valor, é uma força de 5 N, está aqui a intensidade dele. Direção, horizontal, horizontal, isso é direção. E sentido, está apontando para a, para a direita. Bem, aqui eu já falei dessa observação para você poder ter essa ideia, e a gente vai para a parte que nos interessa aqui. Bem, eu já sei o que é um vetor, eu já sei para que ele serve, e eu sei o que é uma grandeza física vetorial. Agora eu preciso somar vetores, eu preciso trabalhar com operações vetoriais. soma de vetores inicialmente, que é a, que é a mais cobrada, que é a, vamos dizer assim, a básica para você entender. Eu entendeu isso aqui, a subtração ela fica fácil, a decomposição também, acho que não vai ter muita dificuldade, mas vamos lá. Quando a gente soma vetores, a gente fala o seguinte, eu vou somar dois vetores aqui, por exemplo. Quando eu estou somando, eu estou determinando um vetor soma ou um vetor resultante, ou seja, o único vetor que represente todos os vetores envolvidos. Então, vamos supor que você tenha dois vetores, pode ser dois, três, quatro, você tenha vários vetores ali associados, você vai precisar somar eles. O que é somar? É determinar um vetor resultante, ou seja, um vetor, um único vetor que represente os demais. Imagina uma força, vamos pegar a força como exemplo, você tem mais, sei lá, cinco pessoas empurrando um objeto, um caminhão, por exemplo. Está empurrando um caminhão ali, cinco pessoas. Vem alguém mais forte, com mais força e diz assim, vocês cinco vão sair daí porque eu vou empurrar esse caminhão sozinho. Significa o quê? Que essa pessoa está representando um vetor resultante, ou seja, ela sozinha está conseguindo ter o mesmo efeito que aquelas cinco pessoas teriam juntas, ou seja, faz um papel de vetor resultante. Porém, o que é que vocês entendem? Observe que a gente coloca assim, S setinha, que vai representar o meu vetor soma, o meu vetor resultante, pode ser R também, igual a A setinha mais B setinha. Ou seja, é o vetor resultante que é o resultado da soma de A mais B. Isso aqui é uma equação vetorial. Eu represento uma soma, porém, não significa que eu vou, de fato, somar normalmente esses vetores do tipo. Se esse vetor A aqui, ele for um vetor tipo 4, valor 4, intensidade 4, e esse vetor B for um vetor tipo 10, então quanto é que dá a soma do vetor 4 com o vetor 10? Vai dar 14? Depende. Você não vai afirmar que vai dar 14. Você vai o quê? Vai analisar como eles estão posicionados. Por quê? Porque além da intensidade dele, além do valor dele, eu preciso analisar também a sua direção e o seu sentido. Ok? Então vamos lá. Para fazer isso, eu tenho geralmente duas regras que a gente utiliza. É uma regrinha que a gente chama de regra do paralelogramo, e a regrinha é a regra do políngua. Essas duas regras são utilizadas para você fazer a soma de vetores, e você vai, quando você for resolvendo exercício, você vai se familiarizando com elas e vai vendo. Eu não digo que tem a mais fácil ou a mais difícil. Eu digo que tem. Quando você pega a questão, você vai, pela questão, você vai escolher a mais simples de você resolver aquele problema. Ok? Então, por exemplo, diferença entre elas. Regra do paralelogramo. Eu só posso usar dois vetores. Ou eu posso ter até três ou quatro, mas eu tenho que fazer de dois em dois. Certo? Então, o seguinte, fica o seguinte. Dados vetores abaixo, determine o vetor soma, que é a resultante pelo método do paralelogramo. Então, eu quero somar esses dois. Eu quero fazer a soma de A mais B. Você já sabe que não é uma soma simples, né? É só eu somar. Geralmente, geralmente não, dependendo, vai depender da posição que eles estão, eles estão, da forma como eles estão posicionados. O que vai acontecer? Qual é a regrinha? Tu vai pegar esses dois vetores e tu vai posicioná-los de tal forma que eles coincidam com... Existe uma coincidência das suas origens. Eles passam a coincidir origens. Ou seja, observa aqui, é como se eu estivesse pegando bem aqui, esse vetor A, tirando ele daqui, e colocando ele bem aqui, coincidindo. Origem com origem. Ficando isso aqui. Origem com origem. Certo? O primeiro passo é esse. Simples. Não mudei nada. É só unir eles pelas suas respectivas origens. O que vai acontecer? Eu vou fechar um paralelogramo com retas paralelas aos vetores. Ou seja, isso aqui, traço uma reta paralela ao vetor B, aqui em cima, e traço uma reta paralela ao vetor A, e aí eu fecho um paralelogramo. Por isso, regra do paralelogramo. Quem é o meu vetor resultante? O meu vetor resultante tem que ser a diagonal, que vai cortar isso aqui. Ou seja, vem aqui. É só pensar da seguinte maneira. Imagina que isso aqui é uma cadeira, por exemplo, e eu tenho uma pessoa puxando a cadeira para cá, e eu tenho uma pessoa puxando a cadeira para cá. Onde é que essa cadeira vai? Vai ser nessa diagonal aqui. Ela está recebendo a ação dessas duas forças aí. Isso é resultante. Certo? Isso é resultante. Então, a minha resultante está representada aqui. Isso aqui está representada. A gente vai aprender a calcular. A questão pode perguntar para vocês. Pode pedir uma representação, que é você fazer desenho mesmo, geometria. Ou pode pedir os valores. Então, unindo os pontos indicados e colocando a seta conforme a figura, acima você obterá o vetor resultante. Bem, agora a gente vai calcular. Sendo beta, o ângulo entre os vetores pode-se determinar o módulo da intensidade do vetor resultante pela lei dos cossenos. Lembra da lei dos cossenos lá na matemática? Então, eu tenho aqui, esse ângulo beta aqui, e você vai aplicar a lei dos cossenos. Qual a diferença? Aqui, a gente considera positivo. Por quê? Porque a gente está pegando esse ângulo aqui. Se você fosse aplicar a lei dos cossenos lá no triângulo, lá na matemática, você ia pegar esse ângulo aqui. E aqui é menos. Você deduz lá, você vê que aqui é menos. Só que eu não estou pegando esse cara, eu estou pegando esse aqui. Porque geralmente ele vai te dar o ângulo entre os vetores. Esses dois ângulos são suplementares. Quer dizer que a soma deles tem que dar 180. Então, quer dizer que o cosseno de um é o cosseno do outro, só que com o sinal trocado. Então, quer dizer que se eu pegar esse cara aqui, eu tenho o mesmo cosseno, só que troco o sinal. Ao invés de ser menos, ele vai passar a ser a ser mais. Então, quem seria? Quais seriam as características do meu vetor s? Intensidade. Lei dos cossenos aqui, só que com mais. Bem, aqui é um 2. 2 vezes a vezes b. Direção oblíqua ou inclinada. Direção inclinada. E sentido nordeste. Tanto aqui para leste, para norte. Então, eu tenho o sentido nordeste. Então, está caracterizado esse meu vetor resultante pela regra do paralelogramo. Bem, eu tenho aqui três casos especiais. São casos que aparecem muito para vocês e vocês precisam aprender isso aqui. Esses casos especiais, todos eles, eles vêm dessa regrinha do paralelogramo, né? Mas você não precisa estar aplicando ela toda vez não. Você pode fazer direto aí que não tem problema nenhum. Então, por exemplo, essa regrinha aqui geral que nós vimos, ela serve para qualquer ângulo. Então, esse ângulo aqui pode ser 30, pode ser 45, pode ser 60, né? Os ângulos notáveis. Pode abrir mais esse negócio aqui, passar para um ângulo maior do que 90, 120, por exemplo, 150. Continua valendo. Porém, tem três ângulos que ficam mais fáceis, que são os casos especiais que vocês vão determinar. Quais são eles? Eu tenho aqui, ó. Ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto. Ou seja, quando esses vetores, eles estão perpendiculares. Isso quer dizer o quê? Que eles formam 90 graus. Eu teria aqui, ó, o vetor A, vertical para cima, o vetor B, horizontal para a direita. Se você fechar o paralelogramo aqui, ó, reta paralela, reta paralela, aqui ficou um paralelogramo do tipo retângulo, né? Você traça aqui a sua diagonal S, e o teu S passa a ser o teu vetor resultante. Se tu for aplicar na equação, quando tu coloca aqui o cosseno de 90, esse cosseno de 90 aí, ele vai ser zero. Aí você zera isso aqui, ó. Ficando só com essa parte aqui, ó. E aí você passa a ter um teólima de Pitágoras. Então, você não vai precisar toda hora ficar fazendo aquilo ali, não. Se os vetores forem perpendiculares, o que vai acontecer? Você vai apenas pegar esse S aqui, S² igual a A² mais B². Então, é um teólima como se fosse a tua hipotenusa. Então, S² é igual a A² mais B², e você vai ter o seu vetor resultante em intensidade, direção e sentido. Então, intensidade, direção e sentido. E os dois casos mais básicos, né? Que são os casos quando o teu ângulo, ele é nulo, ou seja, vetores com a mesma direção e com o mesmo sentido. Então, vetores que estão apontando para o mesmo lado. Então, imagina que eu tenho duas pessoas puxando alguma coisa para o mesmo lado. Uma está ajudando a outra, não? Então, o que a gente faz? A gente apenas soma as forças. Quem é resultante? É uma ajudando a outra, então uma está somando com a outra. Então, nesse caso, se você pegar aqui, ó, por exemplo, ó, S² A mais D, então A sendo 6 e D sendo 10, como eles estão para o mesmo lado, 6 mais 10 é 16. Ou seja, esse aqui é o caso que de fato você somou. ele perguntou uma soma e você de fato somou. Observe isso aqui, ó, ele perguntou uma soma, ele vai perguntar sempre a soma e você aplicou Pitágoras. No anterior, ele perguntou uma soma e você aplicou a regra do paralogramo. Nesse próximo aqui, ó, que é o terceiro caso, quando você tem um ângulo raso, vetores com a mesma direção, porém em sentidos opostos, ângulo raso que é de 180 graus, observa que ele está perguntando uma soma, só que os vetores têm sentidos opostos. Um aponta para a direita, o outro aponta para a esquerda. Na hora que um aponta para a direita, o outro aponta para a esquerda, se eu comparar com a ideia de força que eu já falei para vocês, um está atrapalhando o outro, né? Quem vence? Aquele que tem o maior valor de força, né? Então, o que vai acontecer? Você subtrai. A pergunta é uma soma, porém, você vai subtrair, ok? Então, aqui, o C é como se fosse, ó, ali deu 6, né? Como se fosse aqui, por exemplo, C fosse 4 e o D fosse 10. Aí você subtrair, você vai encontrar 6 unidades ali, direção horizontal, e fica para o sentido do maior, ok? Então, regra do paralelogramo, caso geral, qualquer tipo de ângulo, e temos os 3 casos especiais, 90 graus eu aplico Pitágoras, quando eu tenho a mesma direção, mesmo sentido, eu faço uma soma normal, uma soma algébrica normal, e quando eu tenho a mesma direção, e sentidos opostos, eu faço uma diferença de vetores, diferença entre os valores, né? Mas o caso é a soma vetorial, tá ok? Observem aqui, ó, aqui eu coloquei 3 exemplos para vocês, 4 exemplos para vocês aqui, para você entender cada um deles aqui. Então, de segunda a quinta-feira, Joana caminha em um parque, percorrendo cada dia, duas trilhas diferentes e retilinhas, representadas pelos vetores R1 e R2. Qual será o módulo do vetor resultante R, obtido a cada dia do percurso realizado pela Joana, sabendo que ela percorre? Olha, o que acontece? Segunda-feira, terça, quarta e quinta-feira. Começar por segunda-feira, ela vai e percorre 4 quilômetros para cá e percorre mais 3 quilômetros nessa direção diagonal aqui, isso é uma direção nordeste, né? E forma aqui entre eles um ângulo de 60 graus. O que eu tenho que fazer? Se eu for aplicar a regra do holograma, eu tenho que pegar esse vetor R1 e jogar ele para cá. Então, vamos ver como é que ficaria isso aqui. Ó, peguei o vetor R1 e joguei para cá. E aí, esse ângulo aqui, ó, é o meu ângulo de 60 graus, que é o ângulo que ele está colocando aqui, ó. Então, aqui na figura, você só tem a questão dele ser suplementar, que é o que eu tinha falado para vocês, mas isso aqui não vai importar, não. Importa esse cara aqui, ó. Jogou na equação, a equação, regra do paralograma, R2, que é o meu resistente, vetor 1 ao quadrado, vetor 2 ao quadrado, mais 2, vetor 1, vezes vetor 2, vezes o cosseno do ângulo, que é um ângulo de 60 graus. O cosseno de 60 vale 1 meio. Aí, jogou na equação aqui, pam, 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 aqui 16, aqui 9, aqui corta 2 com 2, vai dar 12, 16 com 9, aí 25, né, mais 12, 37. Tira a raiz quadrada, você tem a raiz quadrada de 37, que dá mais ou menos esse valor aí. B, bem, B seria terça-feira. Observa que na terça-feira, eles estão perpendiculares, ó. Eu posso pegar esse vetor aqui, coloco ele para cá, né, e fechar o triângulo certinho. Ou, na configuração aqui, ó, ele pegou e colocou essa seta aqui, ó. Isso aqui seria já pela regra do polígono que eu vou falar para vocês. Mas só para você ter uma noção, para você ter já uma ideia que eu vou falar para vocês, regra do paralelogramo, que foi feita na letra A, ele pegou e fez a união dos vetores pela origem. Ó, origem com origem. Regra do polígono, eu não ligo por origem, eu ligo em sequência. Origem com extremidade. Olha aí, ó. Ó o vetor 1, depois na sequência o vetor 2. Independente da regra que você vai usar, o resultado é o mesmo. Ó, vetor resultante, que é o vetor resultante por essa regrinha aqui. É o vetor que liga a origem do primeiro com o final do último. Continua sendo perpendicular, continua aplicando o teorema de Pitágoras. Aí eu tenho R², R1² mais R², né, R é resultante, 8 e 6 dá 100, raiz de 100 vai dar aí 10, beleza? Eu tenho na letra C, olha aí, ó, mesma direção e mesmo sentido. Quem seria então o meu vetor resultante? Vai ser apenas uma soma, meu vetor resultante vai ser apenas uma soma simples. A letra C aqui embaixo, 7 mais 3 dá 10. E na letra D, na quinta-feira, ela percorre 9 km aqui na direção leste, depois ela volta para a direção leste aqui, 2 km. Então, são sentidos opostos. Aí o que vai acontecer? Você vai fazer a subtração entre esses vetores. Pede-se a soma, porém você acaba fazendo uma subtração, porque eles estão em sentidos opostos, ok? Então, por exemplo, exercício 2. Aqui a gente vai determinar essa questão de ser vetorial, de ser escalar e tudo mais. Verifique quais as grandezas escalares e vetoriais nas afirmações abaixo. Ele coloca aqui, ó, 1. O deslocamento de um avião foi de 100 km na direção norte do Brasil, 2. A área da residência vai ser construída de 120 m², 3. A força necessária para colocar uma caixa de 10 kg em uma prateleira é de 100 N, 4. A velocidade marcada no velocímetro de um automóvel é de 80 km por hora, 5. Um jogo de futebol tem um tempo de duração de 90 minutos, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Qual é a alternativa que vai apresentar a sequência correta aqui? Então, vamos lá. Eu preciso primeiro identificar quais são as grandezas associadas para cada afirmação. Eu identifiquei aqui para vocês, ó. Ó, deslocamento, área, força, velocidade e tempo. Deslocamento, vetorial, nós falamos lá atrás, para dar um deslocamento eu preciso dar uma direção, eu preciso dar um sentido. Área, não. Vou comprar uma casa de 10 metros sem uma área construída de, sei lá, 300 metros quadrados, por exemplo. Então, não precisa de direção, não precisa de sentido. Então, vetorial, escalar, força, vetorial, você vai aplicar uma força, você precisa saber aonde você vai aplicar, para onde, para onde você vai aplicar essa força, vetorial. Velocidade também é vetorial, apesar de a gente trabalhar com ela, às vezes, de maneira escalar. E tempo eu também dei como exemplo de escalar. Então, seria o quê? Vetorial, escalar, vetorial, vetorial e escalar. Então, vetorial, escalar, vetorial, vetorial e escalar, letra D de dado. E aqui eu tenho a regra do polígono, que foi utilizada na letra B. Então, ela é utilizada na adição de qualquer quantidade de vetores. Enquanto a regra do paralelogramo, você vai precisar fazer de dois em dois, ou o ideal é fazer quando você tem dois, para a regra do polígono, eu posso fazer com quantos vetores você tiver. geralmente, se usa a regra do polígono para trabalhar com representações. Assim, geralmente, mas depende muito do que a questão vai te dar. Como eu falei, não tem o mais fácil ou o mais difícil. Então, a regra é fazer coincidir a extremidade de um vetor, que é a ponta da seta, com a origem do outro. Ou seja, é ligar eles em sequência. Origem com extremidade, origem com extremidade. O vetor soma, também chamado de vetor resultante, será o vetor que une a origem do primeiro com a extremidade do último. Ou seja, o vetor resultante, que é o que você está procurando achar, ele vai ser o vetor que vai fazer a união entre o comecinho do primeiro vetor, que é a origem do primeiro vetor que você colocou, com a extremidade, ou seja, o final do último vetor que você colocou. Não interessa se foram dois, se foram três, se foram quatro, vai ter que ligar o começo ou a origem do primeiro que você colocou com a extremidade do segundo. Assim formando a extremidade do último. assim formando o que a gente chama de polígono, fechando um polígono. Você pode encontrar no livro também com o método da poligonal. Então, por exemplo, eu tenho aqui um jogador de golfe necessita de quatro tacadas para colocar a bola no buraco. Os quatro deslocamentos estão representados na figura. Ele fez aqui, ele bateu a primeira vez D1, deslocamento D1, daqui ele bateu D2, daqui ele bateu D3, daqui ele bateu D4. quatro deslocamentos na bola. Ele dá os valores do deslocamento, ele diz, D1, 15 metros, D2, 6 metros, D3, 3 metros, D4, 1 metro. A distância inicial da bola ao buraco era em metros igual a quanto? Qual era a distância inicial do buraco? Ou seja, bola aqui, buraco aqui. Eu preciso fazer essa ligação aqui. Lembra que eu falei para vocês que a questão vai induzir vocês a resolver pelo determinado método? Aqui eu tenho quatro vetores, então aqui cabe fazer método do polígono. Então o que eu faço? Eu faço apenas a ligação aqui. Aí tu vai dizer assim, professor, aí no caso eu iria aplicar a regra do polígono, eu posso aplicar aquela lei dos cossenos lá? Pode, por quê? Porque você vai calcular a intensidade. Aqui você está usando a regra do polígono para você saber para onde vai estar o vetor, mas a intensidade pode ser das mesmas maneiras, das mesmas equações que você trabalhou no exemplo anterior, por exemplo. Certo? Então o que vai acontecer? Eu vou fechar esse polígono, vou fechar o polígono, aqui, tracei a minha retinha vermelha e qual é o meu objetivo? É calcular o valor de S. O que é o valor de S? É o tamanho dele. A intensidade do vetor é representada pelo tamanho dele, né? Então eu tenho aqui, o vetor S, o que vai acontecer? Eu tenho que ter cuidado com a figura, porque geralmente essas questões elas nos levam para triângulos e retângulos. Então, por exemplo, eu quero saber quanto é que está isso aqui, que é o meu resultante. Beleza. O que faz? Observa aqui que eu fechei. Bora fechar um triângulo retângulo aqui. Por que esse pedaço aqui é 5? Porque é 6 daqui, tira 1 daqui, fica só esse pedaço aqui que é 5. Esse pedaço aqui, por que é 12? Porque aqui era 15. Eu estou pegando só esse pedaço aqui. Então, tira os 3 daqui que é o mesmo 3 daqui. Fica 12 e 5. Então, eu fechei a regra do polígono e agora eu estou resolvendo pela ideia do fechando o triângulo retângulo. E aí, triângulo retângulo, eu vou aplicar a teoria de Pitágoras. Aí, independente do qual método você está usando, caiu na geometria, caiu no triângulo retângulo, eu quero calcular uma hipotenusa que está sendo o meu vetor resultante e vou aplicar S2, 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado, 144 mais 25, você vai ter 169, raiz de 169 é 13 metros, é o deslocamento ou é a distância inicial da bola para o objeto, que foi o deslocamento dela. Então, o deslocamento é um pouco diferente de caminho percorrido. Vale lembrar isso aqui, se ele perguntasse o caminho percorrido pela bola, ele teria que calcular 15 com 6, dá 21 com 3, 24 com mais 1, 25, percorreu 25 metros, mas quanto ela deslocou, deslocamento é a distância ou o vetor que liga o ponto de saída ou ponto de partida ao ponto de chegada, então ela deslocou apenas 13 metros. E aí, para a gente finalizar, eu tenho aqui uma decomposição vetorial. Muitas vezes a gente precisa decompor vetores, porque quando você pega um vetor, você aplica, por exemplo, uma força em uma determinada, vamos supor, está aqui que você tem uma caixa aqui parada e você começa a puxar essa caixa por uma corda e essa corda está tipo em uma diagonal, você está aplicando força em duas direções, você está aplicando tanto a força na horizontal quanto a força na vertical, você acaba tendo em algum momento tendo que decompor essa força, ok? Então, na física, costumamos dizer que qualquer tipo de grandeza vetorial pode ser decomposta. Essa decomposição é realizada no plano cartesiano como referencial de orientação. Plano cartesiano, eixo de coordenadas está ali na figura para vocês. Veja a figura ao lado, onde temos um vetor V que se origina no ponto de origem do plano cartesiano. Então, bem que eu tenho um vetor V. Esse vetor V não está nem em X e nem em Y, ele está em uma direção, em uma diagonal. O que vai acontecer? eu preciso saber qual é o efeito ou qual é a componente, qual é a decomposição dele para o eixo X, qual é a componente dele para o eixo Y. Isso vai ser baseado pelo ângulo que ele está formando. Bem, quando você decompõe, você vai ter aqui um vetor, eu vou chamar de VX, que seria a velocidade em cima do eixo X, e eu teria aqui o vetor VY, que seria a velocidade em cima de Y. E aí você vai fazer o quê? Bem, esses vetores aqui, se você pegar Y e X, se eu somar eles dois vetorialmente, vai ter V. Só que o nosso objetivo aqui não seria somar, nosso objetivo aqui é determinar as componentes vetoriais. Ou seja, essas componentes a gente determina por triângulos, por trigonometria. Então, quando você pega esse ângulo aqui, se você aplicar, por exemplo, aqui sena, aplicar cosseno, pegando esse VY e projetando ele aqui, fechando o triângulo, seno, quem seria o seno? Cateta oposta, que seria VY, sobre a hipotenusa. Aí você vai ter aqui, VY seria V vezes seno de teta. Consequentemente, se você for fazer cosseno, seria V sobre esse, seria a cateta adjacente, que seria VX, sobre V, você ia ficar com VX igual a V vezes o cosseno de teta. Então, depende do ângulo, tá? Depende de onde vai ter esse ângulo para você saber quem é seno e quem é cosseno. Então, só para finalizar aqui, para a gente fechar a aula de hoje, eu tenho aqui, uma força de módulo igual a 10 N, ela é aplicada em um corpo com ângulo de 30 graus. Ali eu tenho uma força aplicando com um corpo de 30 graus, com ângulo de 30 graus. Vou mostrar na figura a seguir. Quais são as componentes de X e as componentes de Y? Bem, uma dica que eu vou dar para vocês. A força está aqui, ele quer saber quem é FX, quem é FY, que são essas componentes. a força, a componente que estiver próxima do ângulo, geralmente, geralmente não. A componente que estiver próxima do ângulo, eu uso para cosseno. Então, eu vou colocar assim, F de X é quem? É F vezes seno cosseno. O que é F de Y? É F vezes seno cosseno. Quem está próximo do vetor é cosseno. O que sobrou é seno. Ou seja, na hora que eu for determinar, eu vou ter aqui, F de X é o vetor, é a componente que está próxima do ângulo. Então, o que vai acontecer? F de X é F vezes o cosseno de teta e quem sobrou foi FY. FY é F vezes seno de teta. Então, o que seria FX? Seria a força vezes o cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2, 5 raiz de 3. O que seria FY? Seria a força vezes o cosseno de 30, que é 10 vezes o meio, que vai ser igual a 5 N. E aí, você vai ter aí, respectivamente, como sendo 5 raiz de 3 e 5, esses valores, ok? Então, foque nos estudos, fique em casa e não esqueça de acompanhar nossas aulas na TV Assembleia e nos canais do YouTube da TV Seduc, TV Governo do Estado e Rádio Timbira. Ok? Fique em casa e fique com Deus.